Agora é com você. Quem você quer tirar do BBB22? Eli, Gustavo ou Lina? Vote à vontade. Atualização. Enquete Wall. Quem você quer eliminar do BBB22? Décimo terceiro paredão. Os emparedados. Linda quebrada? Gustavo. Eliezer. Ver resultado parcial. Atualização. 22 horas, 1 minuto. Domingo, 10 de abril. Resultado parcial. Total de 205.061 votos. Primeira, Linda quebrada. 61,51%. Segundo, Gustavo. 20,29%. Terceiro, Eliezer. 18,21%. Música Música Música